Então seria pirâmide ou conceito? O conceito pode ser levado para o pai da igreja também. Eu acho que seria pirâmide, então, tá ligado? Caralho! Filtrando, tá ligado? Caracapeza, caracapeza. Posso clicar? Eu vou clicar agora. Então vai, então vai. Posso clicar? 3, 2, 1, vambora, cara! Esse conteúdo é gravado em yetir.live de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde. Vai, Matheus, manda a dica do milênio, mano. Pode mandar. Você percebeu uma coisa, né, Heitor? Hã? Então vamos clicar na feijoada. Não, feijoada criminosa, velho. Vou começar sua... Não, calma. Eu vou ficar quieto a partir de agora, beleza? Tá bom, vai, some daqui, meu. Só uma dúvida, que eu realmente não lembro isso aqui. Tipo assim, para vocês colocarem mais de uma coisa, eu tenho que colocar, tipo, um número... Como? Um número acima? Como que é? Tipo assim, se for para ser... Não, não, não. Você só vai colocar o número para a dica que você tem. É, senão você vai botar muito mal na cabeça das pessoas aí. Ó, voltei. Quer dizer, fui embora, tchau. Hulk 2, super-herói, super-herói gigante. Receita, conceito, cangasco, pirâmide, tabela, guarda. É isso, é super-herói gigante. A boca! Meu Spymaster! Será que é o nome do churras? Será que é esse? Ah, relaxa, relaxa. O Rafa, ele demora um pouquinho, no caso, né? Porque... Como ele não tem uma bola, a anatomia fica um pouco diferente, né? É um país da Europa. Feijoada, né? Tem concerto na Europa? Feijoada. Eu sou... Morador da feijoada, velho. Tem samba. Mano, é capoeira, velho. É capoeira, porque lá na Espanha eles lidam capoeira, velho. Na verdade é lenhador, tá ligado? É muito empurrado. Aqueles negócios tudo... Eu acho que é chá, velho. É o lenhador dos Estados Unidos, o Santos do Coelho. É lenhador. Ele fica na Europa. E ele tá passando o carro da pamonha. É samba, mano. Samba é europeu, sempre foi. É só chá, só chá. Carta preta, ganhamos, porra. Vamos, carta preta. Vai passando. Vou, 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 tá aqui, do lenhador. É o carro da pamonha. Pamonha que deu esse pão. Eu disse, é minha pamonha. Eu experimentei pamonha uma vez, velho. Eu não gostei, mano. Será que eu comi errado, velho? Você experimentou a pamonha salgada ou a doce? Eu experimentei a salgada e a doce. Eu gostei mais da doce quando eu experimentei. Eu não gostei menos da doce. Então não tem sabor, não tem sabor. Não pode ser. Não, não, porque é porque eu comia na docinha, tá ligado? Mas não tem sabor, não tem sabor, velho. Ah, mas é entre docinho, não. Eu gosto de sentir o doce do filho. Vacina. Samba. Doença. Ambulância. Doença. É o receita da vacina. Líquido pode ser também. A doença da preguiça. Ah, vou tirar o santa que eu acho que não é. Receita, mano. Tem que ter receita. Ah, doença eu acho que é, né? Guarda pra... Doença é. Guarda foi... Era pro churro. É ambulância? Botei a ambulância ali pra botar. Eu não queria vacinar a ambulância, né? Líquido eu acho que não é... Será que é o... Não. Não sei, cara. É, a vacina é líquida, cara. Tem que colocar o que dentro da seringa. É uma analogia bem plausível. O Matheus tá pensando assim, a vacina é santa, ela cura. É que tipo, ué, a minha parada é que ele pode ter colocado vacina, não pra unir com líquido, mas tentar unir com uma parada, tipo, da área de saúde, entendeu? É, é isso que eu pensei na ambulância. A patente é um segredo. É, então, tipo, a área de saúde. Não, é receita, mano. Então, unido... Ué, receita não é uma ideia, meu irmão. Eu clico na ambulância, então. Se for carta errada... Eu acho que é líquido, mas vai... Não, então vai no líquido da pudinha que ela é inteligente. Não! Segue a pudinha, eu sou burro! Se você quiser, você clicava antes de mim, Heitor. Mas você falou, eu tentei te impedir, mano. Inclusive, puxei sua camisa e tudo. Não, você clicava antes. Eu quero... Você tem medo de clicar, Heitor. Eu tenho, morro de medo. Tá vendo? É por isso que perdi. Mano, o cara mandou o Hulk, era super-herói gigante e eu não cliquei em nenhum dos dois. Não cliquei em super-herói, eu sou o gênio, velho. Você clicou em super-herói. Verdade. Relaxa, mano, relaxa. A gente tem que lembrar que a gente tá lidando com o Rafa, tá ligado? E a qualquer momento ele vai bugar, ó. Ele já botou sal. Sal. Receita, feijoada, pamonha, salgado. E é um... Salgado, acho que é salgado. Você acha, velho? Ah, mas ó, pô, pamonha, feijoada e receita. Vai tomar um condomínio. Tá bom, Matheus, fica tranquilo. Matheus, aqui ó, comunicação mental. A gente sabe que é líquido. Fica de boa, Matheus. Aí ele bota não. Ele bota calma. O calma tem que ter visto a última partida, né? Com calma, pra vocês desistirem daquela rodada. Não, a gente marca feijoada, pá! Aí a gente ia no brigadeiro, tá ligado? Vocês ganhavam. Não, mas você tava falando, tá ligado? Feijoada e brigadeiro, não sei o quê. Calma, espera um pouco. Florestal, lenhador. Amazônia. Lenhador. Receita, brigadeiro. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Eu entreguei, oi. Eu entreguei. Ah, mas Florestal, Amazônia, porra. É meio... Não julgo, velho. Mas eu sei o que que era. Eu acho que é lenhador e guarda, velho. É, guarda, florestal e... Ah, guarda, florestal. Nordeste. Nordeste. É nordeste. É nordeste. É nordeste. É nordeste. Pode ser uma mensagem do do Rafa, tá ligado? Pode sim, mano. Confia, mano. Eles escrevem pouquíssimas coisas erradas, graças a Deus. Eu não sei. Eu não sei se é pamonha ou feijoada, não sei. Bahia, né? Não, vocês jogaram no vovô aí, mano. É nordeste, não é, gente? Pelo amor de Deus. Tem capoeira, né? Que é mais praticada lá pro... Eu ficaria entre... É. Pamonha é do centro-oeste? Eita. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ah lá, ah lá. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. E trollou, mano. Ah, ah. Ah, desqualificação. Eu acho que tem que recomeçar. Eu acho que pra manter a integridade da competição, tem que recomeçar, velho. O que me garante que os outros chutes não olhou também. Aí, não. Morreu a integridade da partida. A próxima rodada tem que ser jogada fora. É verdade. É a penalidade. É verdade. O Heitor já olhou o chat várias vezes. Mentira, nunca olhei, tá maluco. Não, o dele é um olho no chat e um olho na tela, entendeu? Ah, cala a boca. Só que agora o Matheus vai precisar botar umas dicas a mais, né? É, agora tem que botar número a mais. Não, mas eles estão com uma rodada a menos, é sério mesmo. Não estou zoando, o Aquaro é o chat, porra. Pô, o Matheus deve estar xingando um pouquinho mais agora, hein? Cara, faz um cachorro com uma voz bem grossa, latina. Agora bem sensual, assim, com a mesma voz. Caralho, coloquei no toque do celular. Só pode avisar, viu, eu tô vivo, tá? Que bom, Zé Zé. A gente percebeu. É importante isso, é importante. Igreja 4. É importante isso, na moral. Não sei, conserto, talvez. A preguiça é um pecado. É, é verdade, é um pecado, pior que é verdade. A preguiça, tem gente que tem preguiça de ir pra igreja. Segredo do padre. É... Ó, pera aí, então. Você quer ir no que a gente já, entre aspas, a gente sabe? Eu acho que ele colocou 4, porque a gente sabe as outras 3. Tá, mas santa é, igreja, já botei. Ok, ó, lenhador é. Não, não tem a ver com ir com a igreja, Pudim. É mais, tipo, preguiça de ir pra igreja. Ele pode estar fazendo analogia, entendeu? Não, acho que não. A igreja é só igreja, né? Cara, sabe por que eu não acho que é? A gente tinha 6 palavras, a gente já sabia 3 delas. Ele botou 4, ele deveria ter botado na dica de 3, entendeu? Então pode ser, então vai, então vai, clica aí. A preguiça é um pecado. Não, pera aí, vamos naquele, a gente sabe. Então, naquele, a gente sabe mesmo, é isso que eu tô falando. Ó, pera aí, então, lenhador. Perdemos. Lenhador. Guarda. Guarda florestal. Agora, os caras têm uma fileira, não é justo. Iníquido. Caralho, a gente ficou muito bom. E agora a penalidade, tá ligado? Vai ter que voltar pra nós. Vai ter que voltar o caralho. É, claro que é, a gente tá louco, velho. Vai, eu tô... Os caras tão jogando aí, em 4, tá ligado? Eu não escolho quem escolhe, eu não escolho quem escolhe. É, ele deu a dica mesmo. É, guardar segredo, né? É o que tem, velho. É, eu consigo aí, clica. Vamos lá, Matheus, é o seu momento. Manda as tuas, Matheus, eu tenho fé que você consegue, Matheus. Deve tá sendo muito difícil, velho. Luta um, aí cê trolou, Matheus. Cê entregou pra eles. Capoeira. Agora eu vou ter que chutar, né? Às vezes não dava pra alincar, velho. Às vezes não dava pra alincar, mas mesmo assim, né, velho. Cara, tem que tentar um passo. Mas a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, senão eles ganham, pô. Não entendi foi nada. Vamos lá, qual que era o que ele tinha colocado das outras? Será que alguma... Será que a igreja, será que a igreja ele botou, porque seria duas dicas da igreja... É, eu aposto na igreja, é. Eu aposto na igreja, velho. Eu aposto que tem alguma coisa a ver com a igreja do que sobrou, velho. Preguiça é um dos pecados. É, então, é um dos pecados e preguiça de ir pra igreja. Eu acho que talvez isso não seria, porque o Matheus já é um cara mais religioso. Eu acho que ele não pensaria nisso. É, então, eu acho que ele pensaria mais no pecado. É, então... Vamos pensar nas dicas deles também. Eles acertaram todos. O brigadeiro é sagrado. Não sei, velho. Não, não acertaram todos. Eles acertaram o sal, eles acertaram o nordeste. A gente acertou um deles. O nordeste 2. Eles erraram. Eles erraram. Sim. Você clicou na Amazônia. A gente derrou. Mas a Amazônia é o nordeste norte? Não, mas você clicou na Amazônia dele, no caso. Ah. É, exato. Era deles quando foi floresta pra nós. Floresta ou sei lá. Florestal. Florestal. Pode ser que seja uma parada tipo nada a ver, tá ligado? Pensa também, ó. Ele botou o que agora? Agora foi capoeira. O que não dá pra se linkar com capoeira, tá ligado? É verdade. Boa ideia. Tá ligado? Porque aí a gente pode seguir por essa analogia. Samba. Samba. Dava. Os dois podem ser dança. Tá belo. É, mas é. Dava pra linkar. Dava pra linkar samba com capoeira. Então, dava pra linkar. Então, não é samba. Eles estão pensando que ele é um gênio e não pensou em nenhuma possibilidade. A vida é de... Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque dá pra linkar tipo Bahia. Ou ele botasse Brasil, tá ligado? Eu acho que não é. Ó, samba eu acho que não é, porque dava pra linkar. Brigadeira eu acho que não dá também, porque linkaria com Brasil, capoeira, pá, né? Tá, tô... Eu não vejo o pilotão ligando com nada. Não, calma. Mas é interessante ele não ligar com nada. Nesse momento é interessante a gente não ligar nada a capoeira, entendeu? Ok, ok, ok. Isso. Aí tabela ele podia ter colocado, sei lá, torneio. Aí podia ser tipo luta. É, RPG. Mas eu acho que ele não colocaria, até porque capoeira é uma dança e não uma luta, mas tem uma probabilidade de filtrar bastante aqui, entendeu? Concerto, pirâmide, preguiça e pelotão. Eu acho que pelotão poderia linkar com o florestal de guarda. Verdade, verdade, poderia. Mas no caso só tem um, né? É, então. Então sobra preguiça, pirâmide, preguiça talvez linkasse com o pecado, tá, é a da igreja. Sim. Então deixa ele marcado. Então seria pirâmide ou conceito. O conceito pode ser levado pra pai da igreja também. Eu acho que seria pirâmide, então, tá, né? Caralho, vamos. Filtrando, tá, né? Posso clicar? Eu vou clicar agora. Então vai, então vai. Posso clicar. 3, 2, 1, vambora, caralho. Tô cata, moleque. Ah, não era. Tá bom, acho que a nossa analogia foi legal, cara. Cabe isso pra nós. Ganharam roubando! Uh, ganharam roubando! Uh, ganharam roubando! Olhou o chat! Uh, marmelada! Tá lendo o chat enquanto tá jogando essa canada. É muito triste, é, mano. Não, não é a primeira vez, tá ligado? Tchau! 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 Tchau!